O que é o Sporting? O seu central Morato, punido com quatro jogos de suspensão. Mas desde o início o Sporting deu mostras de grande feiteza atacante e logo no primeiro minuto criaria uma situação de muito apuro após esta abertura de Manuel Fernandes para Ralf Mead. Aí está o jogador Leonino a rematar ao lado da Belize à guarda de Silvino. Está calmo, Manuel Zé. Perfeitamente. Calmo. Responderia muito bem nesta altura ainda o Benfica. Este lance iniciado por Chiquinho. Depois Diamantino, Rui Águas e agora Carlos Manuel a solicitar Chiquinho. Outro arramatinho de cabeça e a primeira grande defesa da tarde por damas. Rejubilava a massa associativa do Benfica. Mas seria o Sporting a dar mostras de maior perigo, utilizando também a antecipação como uma das suas melhores armas. Está a equipa leonina a partir para o contra-ataque. Rápido e agora um arramato de Zinho de longe à figura de Silvino. Era o sinal do inconformismo leonino. Sporting que se adiantaria no marcador aos 15 minutos após este arramato de Manuel Fernandes defendido por Silvino e depois a recarga de Mário Jorge. Vamos rever o golo de outro ângulo. E não há dúvida. Uma bela abertura de Litos. Um toque precioso de Mário Jorge. Está Litos. Mário Jorge a deixar o general Fernandes. O arramato, a defesa e depois Silvino não conseguir deter a recarga de Mário Jorge. 1 a 0 para o Sporting. Estava decorrido um quarto de hora de jogo. Muito ainda para jogar. O Benfica acalentava ainda grandes esperanças no tocante. A chegar ao empate na sequência deste lance. Carlos Manuel vê o cartão amarelo mostrado pelo árbitro Vítor Correia de Lisboa. O Sporting sempre mais perigoso e repare-se agora Mide a deixar-se ultrapassar por Veloso. Um jogador peletórico de energia que foi a todas. Não jogou apenas no seu flanco e também de vez em quando uma ajuda aos centrais que muito precisaram dela. Insiste o Benfica, mas repare-se grandes dificuldades de penetração. Agora Chiquinho, Vando, demora muito. E Virgílio que fez uma excelente exibição a atrasar para o seu guarda-redes-damas. O Ciano também um poço de energia a solicitar ao seu companheiro Manoel Fernandes o remate e o seu vinho bem de ter o esférico. Um período ainda que a equipa do Benfica tentava equilibrar as operações. E agora O Ciano, por atar em extremos face à proximidade de Shell, impedindo assim que o número 10 do Benfica atirasse à baliza de damas. E na resposta o Sporting, assim, a utilizar o passo cumprido em profundidade, Manoel Fernandes aqui vai meter muito bem para a corrida de mid, que é muito mau na recepção e pior ainda no remate, permitindo que Silvino faça a defesa, evitando o 2 a 0. Portanto, seria com 1 a 0 que se chegaria ao intervalo o Sporting a ganhar um resultado que se aceitava face àquilo que tinha acontecido nos primeiros 45 minutos de jogo. No segundo tempo, o Sporting iniciou da melhor forma. A Quimid ganha um canto após o quarto de Oliveira, na sequência do qual Manoel Fernandes, assim, faz o 2 a 0 para o Sporting, que estavam decorridos 5 minutos do período complementar. Um pontapé de canto marcado por Zinho. Vamos rever. Aí está. E, muito bem, Manoel Fernandes está a antecipar só os centrais, também ao guardião Silvino, e na pequena área a fazer o 2 a 0. A resposta do Benfica, Chiquinho, ultrapassar 1. Não consegue vencer a oposição de Venâncio, em falta. Nesta altura, o Benfica fazia entrar Nunes para o lugar de Xel, que não se mostrou muito agradado com a sua substituição. E, no livro marcado por Carlos Manoel, resultaria o gol do Benfica, uma bela entrada sutil de Vando, a fazer o 2 a 1. Renasciam as esperanças na turma encarnada. Estavam decorridos 59 minutos. Havia, portanto, ainda muito tempo para jogar. Admitiu-se que a equipa do Benfica ainda pudesse chegar ao empate, mas tudo o deitaria a perder após este canto cedido por Nunes. Dá lá à frente também Venâncio, repare-se. Toda a equipa do Sporting lá na frente e o Sporting a chegar ao 3 a 1. Um gol de Ralf Mida após um toque sutil de Litos ao primeiro poste. A repetição do lance. 66 minutos, 3 a 1 para o Sporting. O que é que havia de se fazer? Parece perguntar Diamantino. E começada aqui a grande derrocada da turma do Benfica, face a um Sporting pletórico de energia, a jogar bem balanceado para o ataque, criando espaços e dominando por completos acontecimentos. Aí está Mário Jorge a deixar para Fernando Mendes também um perigo. Ele que constantemente foi lá à frente com a sua raça e agora a sofrer também uma carga após uma entrada mais impetuada sobre Veloso. Veloso responde-lhe assim e vê o cartão amarelo. Era já o terceiro, já depois de Nunes também ter visto a cartolina. E na sequência do livre, o Sporting faria o 4 a 1. Mário Jorge, depois de muitas facilidades consentidas pela defensiva do Benfica, repare-se Mano Fernandes, Silvino, a defender. E na recarga, oportuníssimo, Mário Jorge a fazer o 4 a 1. 70 minutos de jogo. Naturalmente aborrecido John Mortimore. Benfica tentou modificar, preparou a entrada de César Brito, de que se dão conta as respectivas pernas, mas mais e melhores pernas sim aos do Sporting. E Lites vai provar isso mesmo, tendo este lance de gênio e dando depois ao seu capitão, Mano Fernandes, a hipótese do 5 a 1, que o capitão leonino não desdenharia. Vamos rever o lance também. É um belo lance de ataque do Sporting, que faz-se a inoperância da defensiva encarnada, que não consegue afastar o esférico. É, aliás, Ralf Mendes, que ainda toca para trás para um seu companheiro, a insistência de Lites. No lado esquerdo, o centro, e agora, a entrada da folgante cabeça do Mano Fernandes, era o 5 a 1 para o Sporting. Logo a seguir, Lites é substituído por Duílio, e Silvinho entra para o lugar de Fernando Mendes. O Sporting não deixava de apostar no ataque, como de resto prova a entrada de Silvinho, que é um homem de características ofensivas. Isto, malgrado, o Sporting estar a vencer por 5 a 1. O Benfica tentava remar contra a Maré, mas Dama estava lá. O Benfica não criava grandes problemas. Isso inquietava bastante John Mortimore, e era o Sporting que continuava a dominar os acontecimentos. Este ramato oceano, Silvinho a permitir que a bola lhe bata no peito. Bola que os restos não chegam a sair. Aí está Silvinho. O quarto de Oliveira, e reparte-se a paração Leonina. Sporting ali em cima do meio campo, por contrário, e agora esta jogada incrível. O Oceano consegue furar, e dar a hipótese do Samaral Fernandes para o 6 a 1. Estavam decorridos 80 e 3 minutos de jogo. Vamos revir o lance. Incrível a fragilidade dos centrais do Benfica, e depois, à vontade, sem grandes problemas, o 6 a 1. Aí está, incendiava-se Salvalade, com o efeito do seu Sporting. Para o Copa o Benfica, iniciativas individuais como esta de Álvaro, reduzir a diferença, mas essas tentativas estavam condenadas ao malugro, tanto mais que a equipa do Sporting. Pelo contrário, jogava de uma forma mais prática, e com maior pendor coletivo. Repare-se, um toque, agora a bola metida lá na frente, e ao terceiro passe, o Oceano já está nas imediações da área contrária. Vai dar para Mide, que dá a sensação de fora de jogo. Algumas dúvidas, mas é natural que o pescado de linha, melhor colocado que nós, não tivesse quaisquer hesitações, e não teve mesmo, em considero o golo legal. Repare-se, Mide arremata, Silvino defende para a frente, e depois, à vontade, o Manuel Fernandes, a fazer a recarga 7 a 1 para o Sporting. Pouco depois, terminava a partida, o Sporting conseguiu o resultado histórico de 7 a 1. Excelente atuação do árbitro Vítor Correia de Lisboa, Morte e Mor, a imagem do desalento, e também do desportivismo, já que vai cumprimentar Manuel José. Assim terminava a sensacional jornada de hoje em Alvalade.